Olá, olá, bom dia, gente! Nós, hoje, nove da manhã, nove e meia, agora devem estar o céu azul, o céu azul, o Caio bem-humorado, como sempre, né? Como sempre, fazendo o melhor possível nesse momento. E nós vamos falar desse nosso querido Sleepy Joe, aquele que sobe a escada caindo, vocês viram várias vezes, né? E sempre de novo ele como presidente dos Estados Unidos um dos papéis mais importantes no mundo que ele carrega, né? Agora, então, no dia 4 de março já faz uns dias, né? Mas eu pensei, meu Deus do céu, eu li hoje de novo pensei, não, vou falar sobre isso pra vocês, aqueles que de repente não saibam ou aqueles que viram e gostariam que a gente comentasse, né? nós estamos aí pra comentar, Putin invadiu a Rússia. É, é, gente. Se vocês não conhecem ainda, procurem esse vídeo. Talvez eu coloque também no canal, no Telegram nosso, Caio Alemão. Brincadeira, brincadeira. Um cara desse, num cargo desse. Aí vocês veem o que significa hoje em dia ainda esse cargo, não sei. sempre, quando ele aparece, ele assim, sei lá, o tempo que eu vivo, eu nunca vi um presidente desse. Lembrando que ele era vice-presidente do Obama, né? Na época. E, pois é, o último susto que o querido Sleepy Joe, Joe, Joe Issa Biden, nós deu, foi há menos de uma semana. Presidente americano, o presidente mais poderoso do mundo. Assim que é vendido pra nós. Mas com essa figura, pelo menos até agora, os últimos também devem perceber que essa figura é só um representante e mais nada. O jogo mesmo acontece atrás das cotinas. O último susto que o nosso querido Sleepy Joe nos deu foi há menos de uma semana. E agora Biden está chocando. que Putin tenha invadido a Rússia. Não tem havido nada parecido desde a segunda guerra. Meu Deus. O que está acontecendo internacionalmente? Como poderia acontecer isso? Você sabe que Putin simplesmente decidiu invadir a Rússia. que não é? Algo assim não acontecia desde a segunda guerra mundial. Biden disse isso em seu discurso original. Assim que ele falou num discurso. se a situação não fosse tão grave e não violasse todos os princípios éticos para colocar um velho zinio doente diante das camas poderíamos rir sobre isso. Eu até sempre de novo porque eu não posso me segurar pode até surgir uma risadinha minha porque eu não aguento mais vendo esse teatro que é apresentado para nós mostrando assim que se acha que o povo simplesmente é burro. Burríssimo. Porque senão esse teatro não podia acontecer. porque senão as pessoas simplesmente iam virar as costas para essas imprensas de mau gosto vamos dizer assim. Não iam mais comprar esses jornais não assistiam mais esses canais etc. E aí a gente ia acabar com esse teatro logo logo facilmente. Mas como empate também esses nossos líderes têm razão se mostra a cada dia porque tem milhões e milhões de pessoas assistindo esse teatro. Há apenas alguns dias Biden havia escutam só confundido a Ucrânia com o Irã. Gente ele trocou uma com outra. Claro logicamente não tem diferença. Obviamente as lições de geografia e história contemporânea ainda não tiveram o sucesso necessário. Pensa bem. Ele trocou a Ucrânia com Irã gente e não percebeu isso nesse momento. A gente até pode se enganar uma vez mas ainda não ora né mas não. diz então aparentemente não foi possível fazê-lo entender quais países estão envolvidos no conflito militar e de que forma. Ele acusa o presidente da Rússia de ter invadido a Rússia. A declaração citada foi feita em uma entrevista com Risa Cox Richardson em 4 de março. é questionável se Biden está sequer suficientemente orientado para levar sua vida sem ajuda externa e muito menos para ocupar o cargo de presidente. Isso realmente nesse momento a gente tem que se perguntar que marionete foi colocada ali e como isso pôde acontecer que uma pessoa dessa hoje em dia está em um dos cargos mais importantes. Mas você sabe eu trago essas notícias e nessas notícias você vê que hoje em dia pode tudo. Pode tudo. Tanto faz. Não tem mais regras não tem mais tudo tudo isso acabou. Dentro de algum alguns anos. O perigo entretanto isso acho que é óbvio para todos nós é onde a administração de Biden faz a política. Isso pode ser visto em uma notícia recente da CBS o secretário de Estado António Blinken disse que os Estados Unidos ajudarão a reabastecer os aliados da OTAN que fornecem a Ucrânia jatos de caça. Assim que ele foi citado né gente? A autoimagem da imprensa do sistema é particularmente divertida nesse caso. como diz a entrevistadora historiadora e professora no Boston College aquela vez que ela fez a entrevista com o Biden no dia 4 é uma alegria estar aqui com você nesse dia histórico. Com o presidente histórico. é porque histórico no caso de nunca tiver um presidente desse um zinio. Mas nós aqui na Alemanha nós também nós somos muito bem preparados porque nós também temos um chanceler um líder fantástico aqui o Olaf o zinio também que está sendo processado né? E simplesmente ele esqueceu de tudo. parece assim o pequeno irmãozinho do Biden né? Ambos esquecem sempre de novo umas outras coisas na verdade não tão importantes assim ambos me parecem são uns zinios. A questão permanece quem realmente tem interesse em que um homem lamentável como Sleepy Joe se torne homem homem mais poderoso dos Estados Unidos pois é essa é a grande pergunta nesse final de vídeo quais são as pessoas podem trás disso tudo quem realmente ordena esses marionetes que são apresentados para nós que em grande caso em grande número parece ser uma comida que está sendo apresentada para nós um teatro uma comida né? onde vários atores comida nesse momento comida me lembro do presidente ucraniano ele também era comediante e se tornou presidente da Ucrânia dentro de alguns anos assim rapidinho e pois é gente pensa um pouco sobre essas notícias ligam aí a cuquinha e a gente se vê no próximo vídeo com mais informações só para vocês até mais